Olá! Neste vídeo te mostro como fiz esse biscoito de farinha de trigo com limão e canela e uma camada de chocolate por cima se você gostar. Deixe seu like e se inscreva se ainda não é inscrito. Em uma vasilha coloque 100 gramas de açúcar e 100 gramas de manteiga e vamos misturar bem. Se você quiser pode utilizar a batedeira. Como esta receita é pequena estou fazendo na mão mesmo. Depois de bem misturado acrescente 40 ml de caldo de limão, uma colher de chá de raspa de limão e 1 quarto de colher de café de essência de baunilha. Coloque bem pouquinha baunilha mesmo para que não fique forte o seu sabor, pois ela é bem marcante nas receitas. Agora misture bem para que essa massa fique bem homogênea como você pode ver aí no vídeo. Agora acrescente um ovo clara e gema e vamos misturar novamente para que esse ovo incorpore a massa. Misture até que fique bem homogênea. Como eu disse lá no início, você pode estar utilizando uma batedeira. Agora vamos acrescentar os ingredientes secos. Vamos colocar meia colher de chá de canela em pó. Meia colher de café de fermento em pó. E vamos misturar esses dois ingredientes para que ele se incorpore bem a massa. Agora o último ingrediente seco, que é a farinha de trigo, que será colocada aos poucos. No total deu 320 gramas de farinha de trigo, mas não coloque de uma vez só. Vai colocando e amassando. No início você consegue com a colher mesmo, mas depois será com a mão mesmo, para dar consistência à massa. Essa massa ela fica bem macia, como você pode estar vendo aí acima no vídeo. Você vai acrescentando a farinha de trigo aos poucos, até ela soltar, tanto da vasilha como da sua mão, como você pode ver aí no vídeo. Depois de amassado, você pega essa massa e coloca dentro de uma embalagem plástica. Eleve ao freezer por mais ou menos uns 20 minutos. Passado esse tempo, retire a massa. Você pode observar que ela está mais firme. Agora, modele os biscoitinhos como você preferir. Eu fiz dessa forma, enrolando na mão mesmo, como você vê aí. E também utilizei uma tábua. Você faz os palitinhos e depois vai recortando do tamanho desejado. Para variar na forma de modelar, fiz também de argolinha, como você pode ver aí. Você faz os palitinhos e une as duas pontas. Depois de modelar todos os biscoitinhos, agora faz uma mistura de açúcar com canela e passe um lado dos biscoitinhos. E vai colocando no tabuleiro com papel manteiga. Isso vai facilitar na hora de você retirar os biscoitinhos e também na hora de você lavar o tabuleiro. Leve para assar em temperatura 200 graus, mais ou menos 15 minutos ou até dourarem. Deixe os biscoitinhos esfriarem e passem no chocolate derretido. E leve à geladeira para que endureça. Fiz das duas formas, com chocolate e sem chocolate. Esse biscoitinho é saboroso com café, com chá, com refrigerante também. Sabe aquela hora que dá aquela vontade de você comer algo, mas você não sabe o que? E tem esse biscoitinho? É muito gostoso. Você precisa fazer e experimentar. Olha como ficou sequinho. E derrete na boca. Deixe seu like, compartilhe e acione o sininho para receber notificações. Tchau!